Nós estivemos na Secretaria de Educação, onde fomos convocados, não somente nós, mas na equipe de jornais do Brasil inteiro, até de fora do país, para falar sobre a situação. Na ocasião, que foi na última quinta-feira, o prefeito, assim como o CETESB também, se posicionou e realmente deu a multa administrativa à empresa, a empresa do qual pertence uma rede, família Farias, são proprietários, a empresa volta a dizer que não é responsável pela mortandade de peixe. Hoje, hoje saiu uma nota da empresa dizendo que está colaborando também na retirada dos peixes, não sei se é com maquinário, com equipe, mas ela continua, a empresa continua afirmando que ela não é responsável pela morte dos peixes. Já a CETESB diz que sim. Então, a gente vai, eu estou já dando o parecer da empresa, essa empresa que é uma rede, são acho que oito ou nove empresas, usinas como essa que tem em Piracicaba, em Piracicaba não, em Rio das Pedras, mas a empresa novamente se colocou que ela não é culpada, embora esteja ajudando a retirada dos peixes mortos no Tancuã, ela não se coloca como responsável pela mortandade de peixe no Rio Piracicaba. Olha, nós estivemos hoje com a deputada Bebel, que está falando sobre isso, nós estamos vendo a ação da prefeitura lá no Tancuã e, obviamente, na última quinta-feira nós estivemos nessa coletiva, onde ali, tanto a prefeitura como a CETESB reafirmaram que a responsabilidade é da usina São José. Eu convido o senhor e a senhora que está em casa que acompanhe essa coletiva, essa entrevista que nós fizemos na quinta-feira. Pode soltar. Nós estamos aqui, direto da Secretaria de Educação, justamente com o prefeito Luciano Almeida, representante do CETESB e da Polícia Militar, nessa convocação de toda a imprensa para falarmos sobre o desastre que aconteceu no Rio Piracicaba e no Tancuã. Luciano, vamos dar um resumo dessa reunião que foi muito boa, com a presença da imprensa nacional, até internacional, sobre esse desastre. Eu destaquei na minha pergunta, volto a dizer, a primeira vez que a prefeitura toma uma atitude rápida dessa em convocar toda a imprensa e falar, aconteceu isso, temos que cobrar a providência. Isso foi crucial para a gente ter um resultado de cobrança por parte dos órgãos competentes, porque se não, é mais uma mortandade, mais uma nota e isso acaba passando, como aconteceu e acontece sempre. É notificado, é uma multa, mas dessa vez há uma comoção da sociedade justamente pela convocação da prefeitura e com a presença de todos. Isso foi fundamental, né? Olha, eu acho que foram duas coisas importantes nesse fato. Primeiro, a agilidade da identificação do problema para que a gente pudesse, sim, rapidamente acionar os organismos, todas as estruturas para identificar o responsável. Então, esse foi o primeiro ponto, que foi o sucesso total dentro de um princípio, de uma tragédia, eu acho que é isso. Lembrando que a situação foi no domingo à tarde, feriado prolongado, expectativa de chuva que ia chegar, não chegou a chuva, quer dizer, a gente começou a ver os peixes mortos na rua do Porto, né? Exatamente. Foi a partir daí, num domingo, todo mundo se mobilizou, foi rápido e mapeamos, identificamos que vinha do Ribeirão Tíjico Preto e a partir daí, acionamos o CETESI, todas as estruturas foram lá e mapearam exatamente quem era o responsável. Foi fundamental. A segunda parte é a recuperação do rio, fizemos a limpeza no trecho urbano, agora estamos começando a limpeza do Tancuã, então são fases de tentar, o mais rápido possível, tirar os efeitos desta tragédia. E o terceiro ponto, é isso que você está falando, é a transparência, abrir, mostrar para todo mundo, não ter vergonha de falar, está aqui, o problema está aqui, tem que ser resolvido e como nós estamos resolvendo. Nós não vamos esperar órgãos, nós não vamos esperar a multa da empresa, nós já estamos montando uma equipe, um pelotão, que nós estamos chamando Pelotão do Rio, que vai começar a fazer monitoramento. Vamos ampliar através do PCJ os sistemas de monitoramento na saída do Atibaia, na saída do Jaguari e na saída desse Tiju Preto. Então vamos ampliar o sistema de monitoramento, vamos tentar rapidamente, além da limpeza, além de tudo isso, dar condições para que a gente possa ser ágil, cada vez mais ágil nessa situação e dar publicidade. Porque é verdade, eu acho que às vezes o que falta é isso, porque a empresa vai pagar a multa, não vai ficar discutindo 10, 20 anos, mas essa exposição é muito importante, porque ela fica claro o que está acontecendo para que, quem sabe, outras empresas fiquem muito mais espertas no sentido de evitar e reforçar os seus sistemas de controle para evitar um absurdo desse dano que vai demorar de 5 a 10 anos para recuperar o nosso Rio Piracicaba. Lúcia, você aproveitou, diante de uma tragédia como essa, você aproveitou, falou da Sabesp também, que a gente vai tocar nesse assunto que é necessário. Agora, é ideal aí, Luciano, a gente entender que a empresa, durante todo o processo, ela negou esse extravasamento desse produto que é produzido por ela, ninguém mais produz ali, até que chegou nesse ponto, chegou até a situação e falou, daqui foi provado. Quer dizer, uma situação dessa também retarda, talvez historicamente falando, essa é a condição, quer dizer, há um erro e ninguém quer corrigir o erro, só quer se esquivar do erro, ao invés de falar, erramos e temos que, vamos embora, tem que corrigir. Talvez, a partir de agora, tenha esse procedimento, com a natureza, com todos nós, né, Luciano? Sabe o que eu acho, né, até assim, não dá mais para esconder embaixo do pano. Fez alguma coisa errada, teve um problema, teve um problema no processo, ninguém está dizendo, não vou ser leviano dizer se foi de propósito ou não foi, acho que não, porque se o cara produz mel para fazer açúcar e ele ia jogar no rio, ele estaria a perder dinheiro o faturamento, acho que foi uma, então assim, só que faltou sim, houve omissão, porque ele devia ter avisado, se ele avisa, a gente talvez tivesse sido mais rápido e se a gente, e não avisa, a gente podia ter feito um sistema de contenção, sabe, sei lá, Deus. E se chove em três dias, não ia identificar de onde que era? Nunca mais, se a gente não identifica no domingo, nunca mais ia saber quem é o responsável, porque você ia falar de onde, que origem estava aqui, ia ser muito mais difícil essa identificação. Então, o que eu acho é, as pessoas têm que parar de achar, o mundo é isso, você imagina que um efeito que aconteceu em Rio das Pedras, estourou em Piracicaba, estoura no Aembi, estoura no Tancuã, estoura em São Pedro, quer dizer, veja que foram mais 70 quilômetros que essa mancha, então não dá, né, não dá mais para brincar e falar assim, ah, eu aqui no meu universo é um probleminha, não é não, e não dá. Então, espero que daqui para frente as pessoas entendam que, assim, teve um problema, assuma, corrija e vamos juntos resolver, porque o impacto foi desastroso. A questão da Sabesp, né, privatizada, houve os rumores de contenção de água na cidade de São Paulo, você vai prejudicar o Rio Piracicaba, qual a atitude aí da Prefeitura? Nós não vamos admitir a diminuição da outorga, muito pelo contrário, eu acho que como ela termina agora em 2027, eu acho que está na hora de discutir, é um aumento da liberação da água do Cantareira para a nossa região. Se eu não me engano, hoje é 10 metros cúbicos por segundo e eu acho que a gente tem que ampliar isso no mínimo para 12 a 14. E vamos começar uma discussão nesse sentido. Vamos conversar agora com o Tenente Coronel Sato, né, justamente da Polícia Militar, que esteve o tempo todo aí acompanhando todo esse processo, esse desastre, infelizmente, ou melhor dizendo, esse sinistro, né, que aconteceu no nosso Rio Piracicaba. Coronel, fala um pouquinho para nós, como é que a Polícia Militar faz esse monitoramento, acompanha e como é que a Polícia Militar, diante desse fato, tomou as providências Muito bom dia. Especificamente, o nosso trabalho já é monitorar todo o estado de São Paulo. Infelizmente, houve esse caso dessa mortandade, que logo no início, nos foi solicitado apoio logístico para ajuda nessa limpeza do rio, que foi feito aqui bem próximo na área urbanizada do Rio Piracicaba. E hoje, estamos lá com o maior efetivo, né, vindo da área de todo do batalhão, para que ajude nessa retirada. Perfeito. Agora, Coronel, o senhor falou também na fala aqui, durante a entrevista coletiva, o senhor falou que essa mesma empresa, que hoje foi autuada, né, pelo CETES, essa empresa foi atuada também por vocês, através do monitoramento, e aí ligado com a questão do desmatamento, é isso? Exato. Numa atuação ordinária da Polícia Ambiental, eles foram, foi detectado esse desmatamento, né, o corte de alguns indivíduos arbóreos, né, de uma mata ali existente na área de proteção, né, numa área da APP, e eles foram autuados. Nesse caso, vira um processo administrativo, como é que formaliza, né, essa atuação? A patrulha ambiental, ela vai ao local, verifica ou a área ou um porte isolado, faz a atuação, e esse autuado, esse infrator, ele vai, depois de até dois meses, vai num atendimento ambiental, que é o seguimento do processo administrativo, para que lá ele possa se justificar ou ter ratificado essa atuação. E essa atuação, ela pode ser minimizada, pelo compromisso de recuperação ambiental, que esse autuado vai ter. Cortou X árvores, recupera no mesmo local e em outros, daí conforme alguma exigência nossa, né, e também dentro da legislação, para essa recuperação efetiva da flora. Agora, no caso do Rio Piracicábara, ele também, essa empresa, vai ter que se comprometer na recuperação do Rio Piracicábara? Como foi falado ali por parte da amiga da CETESB, eles foram autuados, e também esse compromisso vai haver, só que existe todo o estudo, né, não é, daí os técnicos vão falar melhor, para como pode e quanto tempo vai durar essa recuperação, esse recuavamento. Agora, Sato, é bom a gente passar para a população, qualquer tipo de desmate, qualquer tipo de ação contra o meio ambiente, tem que se fazer a denúncia para a Polícia Militar, né? Com certeza. O uso dos nossos recursos naturais, ele é óbvio, né, só que esse recurso, ele tem que ser usado de forma sustentável, né, não é queimando, desmatando e jogando rede no rio à torta direita, né, no português, claro. Então, a gente tem que não só receber denúncia, não só a gente monitora, a gente patrulha, mas também é muito importante essa denúncia. Vou começar agora com o Evandro, né, que faz parte também da Agência Ambiental. Evandro, vamos entender então qual foi o procedimento, né, passando com o público do Piracicaba agora, qual foi o procedimento por parte da CETES, qual foi o procedimento por parte da agência diante desse desastre ou sinistro, né, que aconteceu no nosso rio Piracicaba? A informação chegou logo no dia 7 pela manhã, pelos canais informais e também formais da CETESB. E tomamos a iniciativa de acionar agências, representantes da Agência Americana e da Agência de Limeira, no sentido de rastrear o trecho do rio Piracicaba que poderia estar afetado com essa ocorrência. Já no início dessas diligências, em Americana havia já reportado que não havia problemas, anomalias no rio. Estávamos no médio curso, já com algumas investigações em andamento, quando vários canais de informações, por isso já destaco a importância dessa rede de articulação, seja informal, seja mais formal, de avisos, né, com responsabilidade, com consistência, para que a gente possa nortear e direcionar esforços para o local correto. E nos deparamos com, apareceu o Tijuco Preto, aportando uma coloração e um odor, espumas, já no rio Piracicaba. Sem maiores perdas, né, de tempo, já dividimos a equipe e eu mesmo estava em campo e me dirigi já na Foz, no Horto Florestal de Tupi e ali eu percebi que o problema vinha da bacia do Tijuco Preto. A partir daí concentramos esforços nessa micro bacia e zona rural, sempre com o foco na área agrícola e no setor da cana, porque o odor era característico, né? Então buscávamos bolsões de vinhaça, buscávamos e caminhamos no sentido, na direção de onde estava a usina. O foco da vinhaça não é que atrapalha, aqui a gente vai direcionando e aperfeiçoando, porque a usina em si era conhecida de não produção de vinhaça, ela faz açúcar, portanto não tem a geração da vinhaça. Então no primeiro dia, nas primeiras horas, foram 24 horas para a gente chegar na identificação. Então a gente chegou no primeiro dia rastreando todo o rio, inclusive com o foco no esgoto de Rio das Pedras. Percorremos essa parte, na manhã do dia seguinte já havíamos delimitado uma área de atuação de foco e foi quando nós então no pente fino nos deparamos com a situação de total descontrole. E aí a partir daí foram diligências sequenciais, inclusive teve acionamento da nossa ação de emergência, para avaliação de risco, teve coletas de águas residuárias, rio e aí começamos então dar a evidência. Na quinta-feira houve a divulgação da CETESP, a primeira divulgação pública da CETESP, que nós já havíamos estabelecido o nexo de causalidade entre o extravasamento e a mortandade de peixe. Então isso estava delineado. Ainda tinha complementações a fazer, ainda tinham laudos a serem emitidos, mas tínhamos já dados, porque tem sondas multiparâmetros que a gente utiliza. Então a gente já tinha um diagnóstico inicial montado. Então a partir daí estávamos consolidando a ação. Quando no final de semana surgem as informações sobre o Tancuã, com relatos, vídeos e nos chamou muito a atenção pela distância que está a APA do Tancuã, com relação à fonte emissora. E novamente equipes da CETESP foram mobilizadas, determinamos o oxigênio baixo no Tancuã. Aí teve a sequência de embarcações, equipes da CETESP de São Paulo e foi uma força-tarefa, vieram, sobrevoo de drone, até em função daquelas imagens horríveis, de bolsões de peixes mortos. E assim, novos dados foram levantados, de modo que a ação, o resultado da CETESP que hoje se divulga, ele teve esse prazo adicional em função da extensão do dano. E serviu muito para evidenciar um pouco mais da composição do que foi vazado, que até entrou o rio. O que é a composição? O que matou os peixes? Pois é, nós vínhamos trabalhando com uma mistura, considerando uma mistura de águas residuárias industriais, que vai de águas de lavagem de fuligem, vai de águas de mancais, águas de refrigeração, águas de refrigeração, que isso estava evidente no parque de tanques. No detalhamento da investigação, identificamos a questão do mel, da presença do mel, com evidência de onde vazou, de que vazou, e as quantidades não mensuradas especificamente para cada produto, mas o volume muito significativo. E o rio mostrando o que aconteceu. Agora, diante disso, a empresa foi primeiramente notificada, depois ela foi acionada, e agora saiu a sentença administrativa por parte do CETESP, que foi justamente essa multa de 18 milhões. Mas a empresa, a postura da empresa, o tempo todo ela negou, ela comunicou à imprensa dizendo que não tinha nada a ver com ela, enfim, numa carta ali redigida pela empresa, pela comunicação. Esse retardamento em assumir o erro, isso comprometeu ainda mais o rio Pirescaba, né? Eu acredito que sim. Nós estivemos, foi 24 horas até chegar na evidência do extravasamento, e vimos pontos de extravasamento. Ainda acontecia. Então, são 24 horas, a mortandade já sendo percebida na área urbana de Pirescaba, e o vazamento ainda ocorrendo. Então, é assim, imagina-se uma postura adequada, é a comunicação imediata do fato, porque isso vai mobilizar todo um sistema de apoio, inclusive para minimizar o dano. Então, isso eu acho sim, na minha opinião, ela potencializou ainda mais. A tentativa de talvez corrigir ou estancar individualmente, sem dar publicidade, prejudicou, com certeza. Perfeito. Agora, a empresa foi acionada com a multa, 18 milhões foi estabelecida, só que ela tem uma série de critérios da parte física, territorial da empresa, que ela vai ter que tomar providência agora. O CETESB vai estar cumprindo isso para ser tomado, para não acontecer o extravasamento novamente? Sim, sim, sim. A gente traduz isso, materializa isso em exigências técnicas. Vai estancar todos os vazamentos, e a gente já tem mapeado isso, nós vamos acompanhar, reafeiçoar, recompactar, trabalhar em todos os líquidos de contenção e melhorar essa condição de segurança da empresa, recuperar áreas de vegetação que foram danificadas, estabelecer plano de monitoramento dela, do Tijuco Preto, e uma série de sequências, tudo com prazo, compatíveis com o evento. Então, isso a gente vai acompanhar intensamente. Passo a passo, isso realmente está sendo transmitido para toda a população que quer nosso rio novamente povoado, com vida, né? É lamentável acontecer isso, eu sei que o CETESB tem acompanhado, vai acompanhando essas empresas, mas quando acontece um fato desse, é triste para todos nós, né? Sim, lamentável. Eu estou na posição, respondendo aqui como gerente de uma agência ambiental da CETESB, trabalho há 32 anos na companhia, que eu tenho orgulho de representar, e acho que está evoluindo e acompanhando as tendências da gestão ambiental sempre muito à frente, como referência no país. E, sobretudo, sou um piracicabano da Gema, né? Retornei à Piracicaba, depois de um tempo trabalhando fora pela CETESB, e tive essa incumbência para ajudar a compor esse time maravilhoso, e assim, é lamentável, é lamentável ter que agir suíço. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tem uma satisfação do êxito na ação, porque não pode passar impune um episódio como esse. Volto a dizer que a empresa, ela soltou uma nota no dia de hoje, dizendo que ela está colaborando, está ajudando, inclusive, né? Lá na área e tal, mas que ela não é responsável pela morte dos peixes. Ela volta a dizer que não é responsável pela morte dos peixes. Foi identificado o vazamento, como falou os responsáveis pelo CETESB, assim como o prefeito da cidade de Piracicaba. O fato é que a gente vai estar acompanhando e o desastre aconteceu, está feito. A morte está no rio Piracicaba, continua descendo, no Tancuã e vai até o Rio Tietê, infelizmente. A gente vai estar acompanhando de perto. Tem ainda uma questão da polícia judiciária, que é um crime. Então, entrou a polícia judiciária também nessa investigação. A gente vai estar acompanhando isso de pertinho. Deputados aqui da nossa cidade, né? Os três deputados se manifestaram. Estive hoje numa coletiva com a deputada Bebel, onde ela, juntamente com mais outros representantes da nossa sociedade, vai acionar também junto ao governo federal. Não só a questão dos pescadores lá no Tancuã, que estão sem como trabalhar, mas também a vida no rio Piracicaba. Juntamente com os outros deputados também, que fazem parte aqui da nossa região. Todos vão, o Elinho e o Madureira também, vão estar, o Alex Madureira, vão estar também nessa ação aí, né? Questionando. Agora, pontualmente falando para vocês, tem uma outra situação. Pode deixar as imagens no fundo aí, tá? A Sabesp foi privatizada. Tanto a deputada Bebel como o prefeito Luciano, os dois falaram sobre essa situação da Sabesp pegar mais água do Rio Atibaia. E isso vai comprometer diretamente o Rio Piracicaba. Que agora, diante dessa tragédia, mais do que nunca precisa de água. Precisa de volume de água para poder se restabelecer a vida. Se a Sabesp, como falou o prefeito Luciano, como falou a deputada Bebel, vai segurar mais água, é o fim do Rio Piracicaba, gente. É o fim do Rio Piracicaba. É uma situação de alarme. É uma situação de emergência, que creio eu, os três deputados que representam a nossa região, mas os prefeitos, não é só o prefeito Luciano, é o prefeito de São Pedro, é o prefeito da Americana, é o prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Todos os prefeitos têm que se unir para que a empresa que hoje ganhou a licitação da Sabesp não diminua a água do Rio Piracicaba, gente. Será o fim. Olha que situação que nós estamos. Vamos estar acompanhando de perto. Não estou vendo ninguém abordar esse assunto. Não estou vendo nenhuma TV abordar esse assunto. de falar sobre essa situação do qual tanto a deputada Bebel como o prefeito Luciano falaram sobre segurar a água, a Sabesp segurar a água que vem para o Rio Piracicaba. Não vão ter que falar sobre isso, hein, gente? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo diante da situação que se encontra o Rio Piracicaba. Você imagina você estar debilitado, machucado, internado, e aí, de uma hora para a outra, a equipe lá do hospital, quando você está entrando, fala assim, bom, daqui para frente você vai, vamos diminuir o alimento para você. Como é que você se recupera? Não vai se recuperar, né? Povo, vamos ficar em cima, hein? Vamos ficar em cima, povo. Pois não, mas... Vamos também falar, Neto, sobre a operação intitulada Pindipirá, que é justamente a recolha, a retirada desses peixes mortos e resíduos aí no Rio Piracicaba. São toneladas, gente, são quase 50 toneladas. Foram iniciadas no último dia 17 de julho as ações de retirada dos peixes mortos das lagoas do Tanquã, atingido pela descarga irregular de resíduos no Rio Piracicaba. Até a última nota da Prefeitura já tinha sido mais de 30 toneladas. Hoje já aumentou, né? A operação denominada Pindipirá foi criada pela Prefeitura de Piracicaba e tem colaboração da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e também a coordenação da Polícia Militar Ambiental e Defesa Civil do Estado de São Paulo. A força-tarefa da Prefeitura conta com as secretarias de governo, infraestrutura e meio ambiente, obras e zeladoria, guarda civil e defesa civil, e empresas parceiras e também moradores locais. Os trabalhos continuam até essa semana e, enquanto for necessário, entre as toneladas de peixes estão várias espécies, como dourados, mandins e curimbatás. As ações de retirada são executadas por meio de maquinário, entre eles dois tratores aquáticos, além de embarcações de areia, escavadeiras e retroescravadeiras e também barcos menores. Os tratores aquáticos retiram o material, que são os peixes mortos do rio, transferem para uma embarcação de areia, cedida pelo porto de areia Graminha. Depois, de cheia, a embarcação segue para a rampa montada na chácara estrela do pescador José Benedito Veronês, o Paraná, que auxilia na operação desde o início. Depois, os peixes são retirados da embarcação com uma escavadeira e uma retroescravadeira e são colocados em caminhões da empresa ambiental, que é terceirizada da Prefeitura de Piracicaba, que leva o material até o aterro sanitário aqui em Piracicaba para o descarte correto. A Prefeitura montou no mesmo local, a chácara estrela, um ponto de apoio com infraestrutura para seguir com a operação Pindipirá. A operação conta ainda com o apoio das empresas Hidrotractor, Ambiental, Ecoterra, Raizen, Tectextil, Grupo São Martino, Usina, Iracema. Está aí o pessoal trabalhando lá, está vendo só grandes maquinários que foram levados até o local para a retirada dos peixes mortos. Quem é que vai alimentar os jacarés? Quem é que vai alimentar as capivaras? Quem vai alimentar as garças, os pássaros, que se alimentavam dos peixes? Quem é que vai alimentar? Pássaro. O que acontece é que daqui mais três, quatro dias, eles vão migrar, eles vão rio abaixo, procurando alimento. Com isso, a gente para de povoar a região do Tanquã e aí a gente volta àquela situação, né? Vão embora, eles migram, né? Os pássaros, os outros bichos também, eles vão brigar. Daí, se não tem capivara, não tem animais de alimento de peixe, você não tem mais a onça. A onça vai procurar alimento em outro lugar. Olha que situação. Olha como o homem é capaz de desencadear, de quebrar, de alterar uma cadeia, né? Vocês sabem que o Tanquã, ele não é um lugar natural, né? O Tanquã, ele passa a existir. A beleza desse Tanquã, esse lugar alagado, se o Lucas conseguir colocar uma imagem aberta do Tanquã, que eu vi, cheia de curvas, assim, não tinha Tanquã há um tempo atrás. Mas surge o Tanquã, essa área inundada, porque o homem criou a barragem do rio Tietê, ali de Bonito. Quando criou a da Eclusa, aquela barragem, acabou o rio diminuindo, exatamente isso. E aí alagou toda essa região, que não era assim. Ali passava o rio Piracicaba, era reto. Quando fez a barragem de Bonito, né? Onde muitas pessoas vão lá, comer o peixe, andar de barco, subir a Eclusa, né? Descer, Eclusa. Barra Bonita. Barra Bonita, obrigado. Eu falei Bonito, mas é Barra Bonita. Quando se criou a represa de Barra Bonita, o rio, ele perde o volume de velocidade, ele começa a diminuir a velocidade, e inunda a região que hoje é conhecida como Tanquã. E acabou sendo, virando um Pantanal. Porque inundou, e aí muitos pássaros, animais, peixes, passaram a usar esse lugar, que na sua origem é artificial, ele não é natural, não é um lugar que surgiu pela natureza, mas ele surge porque o homem constrói uma barragem, a água diminui e vira um grande, um grande espaço ali. Só que, obviamente, que isso foi muito positivo, porque daí você tem espécies, peixes, pássaros, outros animais e pequenos e grande porte que passam a habitar o Tanquã. Nesse momento, se você não tem alimento ali, esses animais, eles vão para vários outros lugares. E podem sim subir o rio Piracicaba em busca de alimento, estamos falando da onça a pintar, a onça parda, e vir para a cidade. É normal, vai buscar alimento, como em outros momentos, que nós já mostramos aqui, de onça na porta de condomínio do Terras, de onça na rua do Porto. Por quê? Era o momento de estiagem do rio, era difícil o alimento. É uma cadeia. O peixe que habita o rio é alimento das aves, alimento de outros mamíferos pequenos, carnívoros, enfim. que é alimento de média e grande porte, que são a situação da própria onça. Quando você acaba, quebra, os animais vão buscar em outro lugar. Olha a tragédia. Olha a tragédia do rio Piracicaba. A gente vai estar acompanhando as ações, o governo federal tem que intervir com dinheiro para os pescadores, tem que intervir com ações, e tem que ter uma intervenção nesse assunto que foi levantado pelo prefeito Luciano e pela deputada Bebel. Se parar a água, a sabés para a água, o rio Piracicaba nunca mais vai retomar a vida. Obrigado. Obrigado.